Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica e nós vamos começar a falar sobre a bioquímica dos carboidratos, composição, estrutura e os principais carboidratos que nós temos na nossa natureza, que pertence à natureza humana. Bom pessoal, carboidrato, assim como o lipídio e a proteína, são macronutrientes e são fontes energéticas e o carboidrato é a fonte essencial de energia do nosso corpo. O corpo humano utiliza carboidrato o tempo todo para executar as funções vitais. O carboidrato, pessoal, ele apresenta uma fórmula estrutural, CH2O, ou seja, a modificação do número de carbonos é que diferenciará um carboidrato do outro, basicamente falando. Tanto é que o carboidrato é chamado também de hidrato de carbono, hidratos de carbonos. Tudo bem? Então possui carbono, hidrogênio e oxigênio em sua estrutura molecular. Bom pessoal, nós temos, de acordo com o número de carbonos presente na molécula, um nome referenciado a essa quantidade. Então, por exemplo, nós temos as trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses e as nonoses. Então, por exemplo, a ribose, que são cinco carbonos, que é um monossacarídeo, é um açúcar. Lembrem que ela faz parte, por exemplo, do ATP, da adenosina trifosfato, se ligando junto com a adenina e junto com os fosfatos inorgânicos, os três fosfatos formando a molécula de ATP. Mas nós vamos focar aqui, basicamente, em termos de energia, nos carbonos número 6, nas hexoses, que são os açúcares simples, como a glicose. Então, tudo vai girar em torno dessa maravilhosa molécula chamada de glicose, C6H12O6, a nossa maravilhosa glicose. Ok, pessoal? Bom, então, quando nós falamos do carboidrato, em termos de absorção, digestão, de fonte de energia, nós temos receptores na língua que reconhecem diversos açúcares e até mesmo algumas substâncias que não são carboidratos. Então, por exemplo, já antecipando algumas informações para vocês, a frutose é quase duas vezes mais doce do que a sacarose. E a sacarose é 30% mais doce que a glicose. E a lactose tem menos da metade da doçura da sacarose. Então, os carboidratos estão vinculados com a doçura. Então, os açúcares são adicionados nos alimentos para aumentar sua doçura e melhorar a experiência da alimentação, que hoje muito da nossa indústria, a indústria alimentícia, é feito para que nós cada vez mais tenhamos afinidade pelo paladar doce, na verdade. Só que nós temos que tomar cuidado, porque esse excesso pode causar graves problemas à nossa saúde. Ok, pessoal? Por exemplo, os membros mais simples da família dos carboidratos são frequentemente designados de sacarídeos. Daí que vêm as palavrinhas monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, porque sacarídeo está vinculado com o gosto doce, vem do latim açúcar, por isso que nós chamamos de açúcar. E os carboidratos são classificados de acordo com a quantidade de açúcares simples que possuem, que contém na sua composição. Quer ver um exemplo? Vamos lá, então. Os monossacarídeos são aqueles que possuem apenas uma molécula de carboidratos simples. Os disacarídeos, por sua vez, são duas moléculas de carboidratos simples. E os polissacarídeos são três ou mais. Existem algumas literaturas que vão também falar sobre os oligosacarídeos, pessoal. Ou seja, poucos sacarídeos, mas tem muita confusão ainda na literatura. Então, para a gente acabar com essa confusão, para a gente melhorar os nossos estudos, vamos falar monossacarídeos, um só, uma molécula só. De sacarídeos, duas moléculas de monossacarídeos agrupadas aqui. Três ou mais é polissacarídeo. Fica mais fácil de entender essa estrutura. Quer ver o exemplo? Vamos ver o exemplo, então. No caso do nosso corpo, o armazenamento do carboidrato acontece de forma de glicogênio muscular, basicamente. Então, vamos pensar em uma dieta total de 1.800 calorias de carboidratos. Basicamente, essa estrutura será na forma de glicogênio muscular. Tem um pouquinho de hepático e muito pouco da glicose sanguínea e alguns outros líquidos corporais. Então, o nosso corpo, pessoal, ele armazena o carboidrato em forma de glicogênio. Você pode aumentar esses estoques para uso posterior. O carboidrato, ele é estocado em forma de glicogênio para armazenamento, para utilização de fonte de energia posteriormente. Se em excesso, acontecer uma ingestão em excesso, o corpo pode armazenar em forma de gordura. Então, olha só. Quais são os três carboidratos simples que nós temos? Quais são os monossacarídeos que nós temos? A glicose, a frutose e a galactose. Todos eles, então, possuem a mesma fórmula C6H12O6. O que vai modificar a estrutura química, a estrutura bioquímica desses carboidratos é o formato da cadeia carbônica. Na glicose e na galactose, eu tenho um grupo aldeído, um HC com dupla O, no final da cadeia, no final das suas ligações. Então, nós temos um grupo aldeído. A glicose e a galactose são aldoses. Enquanto que a frutose é uma cetose, porque a frutose possui um grupamento cetona, como vocês podem ver aqui, C dupla O, que não é no fim da cadeia igual a galactose e a glicose. A frutose é um pouquinho diferente na sua estrutura. Mas possui a mesma fórmula C6H12O6, que nem a glicose, que nem a galactose. A glicose a gente encontra em diversos produtos alimentares. A frutose é o chamado açúcar da fruta, então é composto basicamente nas frutas. E a galactose é encontrada no leite. No leite materno, por exemplo, junto com a glicose, formando a lactose. Esses são os monossacarídeos. Quando nós temos a junção de duas moléculas de monossacarídeos, nós formamos os disacarídeos, que são a lactose, a maltose e a sacarose, pessoal. Essas moléculas são formadas por uma ligação chamada ligação glicosídica, que faz a conexão entre duas moléculas monossacarídeos, duas moléculas simples de carboidratos. Ou seja, a união dessas duas moléculas exige a presença de H2O, enquanto que a hidrólise faz com que essas moléculas percam água. A lactose é formada pela galactose mais a molécula de glicose. A maltose é formada por duas moléculas de glicose. E a sacarose é formada pela frutose mais a glicose. Então, percebam, pessoal, que um disacarídeo sempre vai ter a molécula de glicose junto de uma outra molécula também monossacarídeo. Galactose mais glicose forma a lactose. Glicose mais glicose, a maltose. Frutose mais glicose, a sacarose. A lactose encontrada nos derivados de leite e no leite. A maltose encontrada, por exemplo, na confecção de bebidas alcoólicas, como a cerveja. E a sacarose encontrada, por exemplo, no açúcar de mesa. Nós utilizamos no nosso dia a dia. Esses são disacarídeos. E o glicogênio muscular possui de 6 a 30 mil unidades de glicose. É um polissacarídeo. Então, nós temos milhares de unidades de glicose que formam o que nós chamamos de uma massa de glicogênio. Esse glicogênio, então, pessoal, ele é utilizado para uso posterior, tanto nas atividades do dia a dia, para você fazer as suas atividades diárias, que estão vinculadas à sua rotina, quanto também se você pratica um exercício físico, uma atividade física, ou até mesmo se você é um atleta. Isso modifica totalmente a dieta, a ingestão e a absorção dos nutrientes e para uso posterior. Ok, pessoal? Essas, então, são as principais informações relacionadas aos carboidratos na sua estrutura bioquímica. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tragam para a sala de aula.